Outra partida que aconteceu ontem à noite, o Botafogo de Ribeirão Preto foi a Bragança Paulista no Nabizão para enfrentar a equipe do RB Bragantino e acabou perdendo por 2 a 0. O RB Bragantino, portanto, fazendo a sua classificação para a próxima fase e aguardando o vencedor do jogo de hoje entre São Paulo e Água Santa. Aí o RB Bragantino vai conhecer, portanto, com quem vai fazer a outra semifinal do Campeonato Paulista. O jogo de ontem foi às 8 horas da noite em Bragança Paulista, dando condições aí para que o Bragantino, portanto, avance também na semifinal. Muita festa no Nabizão ontem, aquilo que a gente vem falando aqui, né, cara? O Bragantino se consolida mesmo no futebol paulista como uma das grandes forças, substitui a portuguesa que já foi se bobear, substitui o Santos e o Corinthians. Sem dúvida, trabalho de planejamento, investimento, deu certo aí. A equipe do Bragantino vem sempre figurando entre os principais clubes, né, brigando inclusive por títulos, né? E segue firme também nessa briga pelo Paulistão. Exatamente.